Música Semana oi na rua usa equipamento moderno de ralegestão lixo e capital de li. Presidente, autoridade e administração município de li orienta companhia Sina Harbor a tua zona equipamento moderno de ralegestão lixo e capital de li também o Papa Francisco na visita mais timor-leste e basicona. E a sexta semana, a companhia Rahu coloca na fata em lixo e a área posto Cristurei. Agora, nós começamos a fazer a subzona, a subzona, a E01. A E01 é a obra de Cristurei, mas é a E01. Agora, provisoriamente, nós vamos fazer o serviço lorontolo. Hoje, antes do domingo, nós vamos fazer a ferramenta completar a parte oeste ou oeste. Quando nós fazemos a ferramenta, nós vamos fazer a operação. A operação, nós vamos usar o equipamento de ferramenta. A operação, nós vamos usar o equipamento de ferramenta. os ganadores de o o o o o o o o o Então, o que é o seguinte? com a gente E aí Eu sou de Fati, eu sou de Fati, eu sou de Fati. A gente já fez isso agora para montar, isso é o site da comunidade, e o site da comunidade, mas o site da comunidade é o site da comunidade. Aqui não é o site da comunidade. Obrigado.